O presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda hoje em Goiás, onde participa da entrega de ônibus escolares. A repórter Márcia Fernandes acompanha e conversa agora com a gente. Bom dia, Márcia! Bom dia, Mara! Bom dia a todos! Olha, eu estou no município de Bela Vista de Goiás, que fica a 50 quilômetros da capital goiânia, e estou numa escola agora que atende cerca de 600 alunos. Agora está no finalzinho do recreio, as crianças já estão voltando para a sala de aula. E olha, essa escola atende 600 alunos e 60% dessas crianças que estudam aqui vêm para cá com apoio dos ônibus escolares. E o governo federal vai fazer essa entrega. Esse é um dos municípios que vai receber os ônibus hoje à tarde em Goiânia. Bela Vista é um dos 133 municípios. No total, são 214 ônibus que serão entregues. O município aqui vai receber dois novos ônibus. São três tipos de ônibus com acessibilidade para atender crianças que vivem principalmente na área rural. O investimento do governo federal foi de um total de 43 milhões de reais. E esse investimento é feito pelo programa Caminho da Escola do Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Bem, e está marcado para hoje, às três da tarde, a entrega desses 214 ônibus em Goiânia, com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Voltamos com você, Mara. Obrigada pelas informações, Márcia. Bom trabalho aí. Música Obrigado.